Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim fazer pra vocês um vídeo sobre cabelo. Hoje eu vim fazer com vocês a hidratação com os produtos da Natura, conforme eu mostrei pra vocês no vídeo de recebidos. Eu usei esses produtinhos aqui e olha o meu cabelo como tá lindo, gente. Vou mostrar pra vocês. Eu usei a máscara de hidratação reparadora, com o concentrado de quinoa deles. É uma máscara de hidratação, mas querendo ou não, é um pouquinho nutritiva, porque tem um pouquinho de óleo, mas ela é basicamente de hidratação. Então, usei esse olhinho, que é um tratamento reconstrutor com complexo de óleos nutritivos. Reconstrói a fibra, blinda o fio e tem ação antifreeze. Então, eu coloquei isso junto com a máscara pra poder usar os dois já ao mesmo tempo. Mas dá também pra você usar ele como pré-shampoo. Você aplica um pouquinho na mão, vai passando no seu cabelo, até deixar um pouquinho meladinho, assim, de bem oleoso. Depois você deixa 5 minutos e depois você lava com o seu shampoo de preferência. Eu acho que um shampoo transparente vai agir melhor, porque como é um óleo, o shampoo transparente vai retirar o óleo e deixar somente a ação do concentrado mesmo. E dá também pra usar como reparador de pontas, que aí você consegue os benefícios desse produto ao longo do tempo, usando praticamente todas as lavagens. Então, eu usei hoje junto com a máscara, eu acho que deu super certo. Eu usei o Levin também na linha hidratação reparadora. Ele tem filtro solar, então se você quiser usar na praia, quiser usar na piscina, também pode. Lembrando, gente, que esse vídeo não é patrocinado, esse vídeo não foi pago. Realmente é porque quando o produto é bom, eu venho aqui e faço o vídeo pra vocês. Porque normalmente são mostrados mais produtos internacionais, produtos um pouquinho mais caros. Então quando a gente tem um produto nacional que é muito bom, eu acho que vale super a pena mostrar pra vocês. Então chega de enrolação e vim conferir como que eu fiz essa hidratação. Gente, como nós vamos fazer? Eu vou usar então a máscara de hidratação reparadora da Natura Plante, juntamente com o tratamento reconstrutor complexo de olhos ativos da Natura Plante também, tá? Tô com esse cabelo lindo, eu lavei meu cabelo com shampoo de resíduo, porque eu quero que entre bem no fio. Não lavei com o shampoo que veio porque ele é de hidratação, então eu acho que não ia ser muito legal. Quando eu vou fazer hidratação desse tipo, eu gosto de usar shampoo transparente, tá? É bom saber disso. Então por isso que ele tá assim, ó, todo emaranhado, coisa mais linda. Enfim, gente, eu vou pegar aqui uma quantidade mais ou menos assim, ó, e vou colocar no meu potinho de silicone. E aí, eu já devia ter feito isso, mas eu esqueci. Eu vou dar, não sei se vai dar pra ver, um, dois, três, quatro, cinco, seis pumps, porque o pump é curtinho. Eu gosto de ir bastante. Misturo bem pra tudo, fica bem misturadinho, homogêneo. Tá, tem tempo de desembarassar o máximo que eu pude. Vou pegar um pouco assim na mão. Vou dar uma espalhada assim, geral. Passar agora no outro lado. Agora, vamos separar as mechas. Começar aqui da frente. Deixa eu pegar muito. Vou pegar um pouquinho mais de cabelo. Passar assim na mecha. E fazer a massagem, né, o enloufamento pra entrar bem o creminho e o óleo em todos os fios. Eu achei que o cabelo tá muito seco. Eu vou pegar mais um pouquinho, então. Pra poder fazer, deixar o cabelo mais molhadinho. Tô prendendo uma piranha, então. Eu vou deixar por dez minutinhos. Pede pra eu deixar três. Mas eu vou deixar dez, porque um creme de hidratação não faz mal se você deixar um pouquinho mais, tá? O que faz mal é deixar creme de reconstrução. Você tem que seguir exatamente o que o fabricante pede. Então eu vou deixar uns dez minutinhos. Vou enxaguar e aí eu volto pra finalizar junto com vocês e falar o que que eu achei. Então, até daqui a pouco. Então, gente, já enxaguei meu cabelo. Eu finalizei com o condicionador Alce. E junto com o meu Violeta da Biocali. Só pra matizar o cabelo, que eu faço isso em toda a lavagem. Então não muda nada no resultado final pra você, se você não usar o Biocali, tá? Então eu finalizei com o condicionador que eu gosto de terminar a hidratação com o condicionador. Pra selar a cutícula com o produto lá dentro, beleza? Então agora eu vou usar como leave-in o fluido solar reparador capilar hidratação reparadora. Ele tem filtro UV, tá? Então, ó. Ele é spray. Apliquei algumas borrifadas aqui. Poderia aplicar direto no cabelo. Vou aplicar do outro lado direto no cabelo. É que eu acho que com a mão a gente espalha melhor, sei lá. Eu tô aplicando só aqui onde tá o loiro pra baixo. Eu tava precisando até a minha raiz. Vou aplicar direto na mão. Seis pumps aí. É uma quantidade mais ou menos assim, ó. E vou espalhando nas mechas aqui por baixo também. Eu gosto sempre de pentear primeiro e depois aplicar o óleo. Então, isso que é legal. Vou mostrar pra vocês. Porque tem coisas que a gente faz e dá certo. Que só mudando o passo, né? A gente vai ver o resultado melhor. Gente, eu já tô sentindo o cabelo super derretido. Quando eu lavei ele no banho. Meu Deus do céu. Ele derreteu na minha mão. O cabelo tá assim. Tá assim, ó. Tá super molinho, gente. Vocês não têm noção. E agora eu vou dividir no meio aqui de novo. E vou aplicar um pump. Gente, é uma gota. Não sei nem se dá pra ver aí. Meu cabelo é muito fino. Eu tenho medo de pesar. Então, vou aplicar um pump em cada lado. Mais aqui nas pontinhas. E outro pump. Eu gosto de espalhar sempre na mão. Da orelha pra baixo, tá? O óleo eu sempre coloco da orelha pra baixo. Assim, já penteando meio que com os dedos. E já passando o produto. Capricho aqui na ponta, né? Porque ponta é sempre um problema. E aí eu penteio de novo pra espalhar bem. Meu brinco! O pente arrancou meu brinco. Bom. Vou pentear o cabelo. Pra também... Distribuir bem o olhinho por todos os fios. Então, é isso que eu apliquei no cabelo. Vou secar o meu cabelo. Só pra ele ficar seco. Não ficar molhado, que a gente não vai ver resultado. E vai demorar pra secar. Eu quero fazer esse vídeo logo. Então, eu vou secar o meu cabelo com secador. E aí eu volto pra contar pra vocês o que eu achei dos produtos. Então, gente. Esse foi o resultado que eu tive dessa hidratação. Eu acho que vocês estão conseguindo ver aí o brilho que tá o meu cabelo. Eu só sequei com secador normal. Depois que eu fiz essa hidratação. E aí eu modelei só um pouquinho as pontas. Mas também já caiu tudo. Meu cabelo não segura nada. Mas, gente. O meu cabelo tá assim... Muito, muito, muito macio. Eu acho que a combinação da máscara junto com o olhinho deu super certo. O óleo deu esse brilho maravilhoso. E a máscara super hidrata o meu cabelo. Eu passo na mão, o cabelo tá derretido. Quando... Eu até falei no vídeo. Quando eu fui enxaguar, o cabelo derreteu na minha mão. Gente, é muito legal essa máscara e esse olhinho. Eu não sei agora de cabeça os valores pra falar pra vocês. Mas vai estar no blog. Se você tiver interesse em saber dos valores dos produtos. Eu vou colocar tudo no blog pra vocês, tá? Eu recomendo sim essa máscara e esse olhinho. O Levin também. Eu achei ele super levinho. Ao mesmo tempo que ele... Quando você passa, você sente que o cabelo tá ficando macio, condicionado. Ele é levinho. Não deixa o meu cabelo pesado. A máscara, a mesma coisa. E o óleo também. Então eu usei o óleo junto com a máscara. E o óleo com o Levin. E o cabelo não ficou nada pesado. Ó, o cabelo tá super soltinho. Vocês tão vendo que meu cabelo não tá grudado, ó. A raiz não tá pesada. Tá super soltinho, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dá um joinha se você gostou. Se foi útil pra você. Se você achou legal essa hidratação com produtos nacionais. Não esquece também de se inscrever no meu canal. Que aí você não perde mais nenhum vídeo. Fica por dentro de todas as novidades. E me siga nas redes sociais. Que aí você também não perde nada. E fica sabendo sempre que tem vídeo novo, tá bom? Um beijo pra vocês. E até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.